Olá! Armadura em estacas. Depois de ser feito o dimensionamento da profundidade da estaca, baseado em métodos específicos de dimensionamento, assim como as forças horizontais, pode ser necessário determinar qual vai ser a armadura de cada estaca. Então, como que a gente faz isso? Bom, vamos lá, começando. Qual que é a função da armadura longitudinal? E a armadura longitudinal em qualquer peça de concreto armado, se não é exclusivo, estacas da armadura longitudinal tem o mesmo efeito, não importa o nome da peça, tem três funções. Número um, resistir aos esforços de flexão e tração. Esse que é o principal motivo que a gente arma uma viga, por exemplo, que a gente arma um pilar, dependendo do caso, do pilar mais esbelto. Se ocorrer qualquer tração, essa tração pode fissurar o concreto e arrebentar a estrutura, então a gente coloca a aço para impedir que essa tração ocorra no concreto, que essa tração ocorra no aço, e a gente coloca a aço suficiente para suportar toda essa tração. Isso pode ser crítico em estacas com baixa carga vertical, mas forças horizontais pesadas. Isso dificilmente vai ser crítico em uma estaca que tem só compressão, ou praticamente só compressão. Próximo, resistir aos esforços de torção. Esforços de torção exigem tanto da armadura no original quanto dos estribos depois, mas a questão é, nesse caso, destacas é bem pouco crítico, primeiro porque torção é raro em fundações, em estacas como um todo, mas o outro motivo é que estacas tem uma seção circular, que é extremamente eficiente para resistir a torção. Uma viga esbelta é horrível para a torção, porque ela é muito fina, e a torção é resistida pela menor dimensão, mas uma estaca vai ser redonda, ela é bem eficiente nesse caso. Próximo, evitar a fissuração. E isso, novamente, mais uma questão em viga, laje, elementos de flexão, ou tração permanente, ou ainda de grande magnitude. Se eu tenho, por exemplo, um pilar de galpão, 99% do tempo ele vai estar comprimido, mas com um vento forte ele vai sofrer flexão e pode sofrer tração também, e isso pode gerar uma fissuração. O aço absorve esses efeitos de tração e impede ou pelo menos dificulta a fissuração, mas, novamente, vamos lembrar que isso só ocorre se houver flexão ou tração permanente ou de grande magnitude. Próxima questão, qual é a função dos estribos? Os estribos, novamente, em qualquer peça de concreto armado, porque a gente calcula a estrutura como um todo pelos esforços que ela tem, não pelo nome de batismo, vai ser o quê? Primeiro, resistir ao cisalhamento. Esse é o principal motivo de a gente ter um estribo, tecnicamente. Evitar o concreto romper bruscamente por uma força cortante pesada. Só que isso é bem pouco crítico na maioria das estacas. Por quê? Porque elas possuem uma área de concreto muito maior do que o pilar equivalente. Um pilar de 30 por 30, por exemplo, tem 900 centímetros quadrados e é adequado para uma carga de até 100 toneladas, aproximadamente. Depende da FCK, depende da armadura aceitável, dos fatores, mas um pilar de 30 por 30 é adequado para até 100 toneladas. e a área dele é 900 centímetros quadrados. Uma estaca para uma carga de 100 toneladas teria que ser no mínimo de 50 centímetros. E é raro você conseguir fazer passar uma carga dessa com uma estaca de 50. Geralmente, você vai precisar uma estaca de 60 centímetros, que tem mais que o dobro de concreto. Por que isso? Uma estaca de 50 é mais que o dobro, a de 60 é mais que o triplo. Por que isso? Isso, basicamente, porque no caso do concreto de um pilar, a gente pode chegar ao FCK menos os coeficientes de segurança. O que tipo um FCK 25, que a gente tem em segurança e variação do concreto na obra, que todos os traços têm exatamente a mesma quantia, a mesma quantia de hibrita, mas tem variação, e nem todos são vibrados adequadamente, então a gente tem o coeficiente de segurança do concreto. E o concreto no longo prazo também perde um pouco da resistência. Então, na prática, uma pressão em torno de 15 MPa no FCK 25 é normal. Já na estaca, dificilmente a gente vai ter mais que 5 MPa. Por quê? Porque o concreto é jogado vários metros, fica em contato com o solo, é difícil fazer um reparo estrutural na estaca que tem concreto problemático, então a gente limita, geralmente, a 5 MPa, exceto em casos onde realmente eu tenho que aproveitar o máximo a resistência daquele concreto, mas é um caso raro. Vem arranha-céus, até utilizar destacas mais do que isso, e estacas promoldados também passa disso, mas estacas normais 5 MPa, ok? Ou até, no caso, 4 MPa, estacas escavados, por exemplo. Próximo, resistir aos esforços de torção, mesma coisa da armadura longitude original, pouco crítico, porque a gente tem resistência pesada na torção só pelo formato da estaca. Próximo, impedir flambagem de vergalhões comprimidos. Outro caso que seria crítico num pilar, ou uma viga protendida, ou numa viga com armadura comprimida, uma viga chegando próximo do mínimo 4. Só que, pela grande área de concreto que a gente tem na estaca, combinada a baixa pressão aceitável, lembra? O pilar tem 15 MPa, mas a estaca tem 4 ou 5. Dificilmente a compressão dos fergalhões será considerável, e eles podem até ser ignorados se comprimidos, então novamente a questão é o estribo de uma estaca não tem função na prática de absorver esses esforços de compressão, justamente por quê? Porque a compressão da estaca é baixa. Claro, no caso de uma estaca especial que eu tenho uma carga gigante, é um caso especial, mas só vai acontecer em cargas muito elevadas. E, número 4, e essa é a principal função em uma estaca normal, os estribos garantem que nenhuma barra desloque para o lado. Ok? E se você colocar um espaçador na gaiola da estaca, você já garantiu a posição de todas as barras. Ok? Essa é uma das principais funções do estribos nesse caso de estacas. Ok? As outras funções são críticas mais em pilares, vigas, obras da sobreestrutura, não da estaca. Tá? Estaca precisa 6 vergalhões? Isso é uma pergunta que pode acontecer. Por quê? Porque NBR-118 fala o quê? Em seções circulares, no mínimo 6 barras ao longo do perímetro. Ela fala isso em no capítulo 18.4, que é pilares. No caso de pilares concreto armados, serão necessários 6 barras. Só que é uma estaca, né? Apesar dela, se ela está primariamente comprimida, ela ainda é um pilar tecnicamente. mas, conforme o NBR-1022, no caso das estacas não sujeitas à tração ou flexão, a armadura é apenas de arranque sem função estrutural. Ok? Então, em um pilar de concreto armado, ou qualquer peça de concreto armado primariamente comprimida, 6 barras. Só que, se a gente está trabalhando com limite de compressão de 5 MPa, a gente consegue trabalhar nesse caso que a gente está construindo 5 MPa com concreto simples. Ok? A gente não vai necessariamente precisar usar essa resistência à tração e flexão se ela não existir. Ok? Então, normativamente, pode ser até enfiado um ferro por vez dentro da estaca. Não é tão eficiente, mas é possível tecnicamente. Ok? Aqui entra a questão, que a norma fala o quê? No caso de estacas que não estão sujeitas à tração ou a flexão. Só que, toda estaca possui flexão porque toda estaca tem alguma excentricidade. Lembrando o quê? Sua obra não foi medida e marcada por cientistas da NASA. Ok? Ao pilar está perfeito em posição. Significa o quê? Que ele está menos que 1 cm fora da posição que ele deveria estar. Ok? Mas a questão é um erro de 2, 3, 5 mm é normal e em fundações até erros de poucos cm é normal. Então, toda estaca vai ter uma flexão pequena. Até quando ocorrer vento, as cargas horizontais de vento vão para a fundação. Ok? Que vai gerar flexão. Só que, para as centricidades até diâmetro sobre 8 no regime elástico ou até um diâmetro em torno de aproximadamente 5, dá um calco um pouquinho mais complicado, mas, no estado limite último, os esforços e flexão são capazes de gerar tração. Esse torno de 5 porque não é constante, vai depender da compressão e tudo mais. Mas a questão é, se tem uma estaca de 40 cm, por exemplo, 40 sobre 8 dá 5. Então, se a centricidade for inferior a 5 cm, ou seja, se eu tenho uma carga de 30 toneladas, 30 vezes 0,05, vai ser 1 tonelada de 1,5. Então, se o momento do fator for inferior a 1 tonelada de 1,5, não vai ser crítico. E lembrando que se tiver uma carga maior é permitido um momento maior porque a centricidade é o momento dividido pela carga. Então, a gente vai ter a questão que estacas comprimidas isso não tem de ser um problema, elas não vão precisar realmente de 6 barras. Só que o que não tem de ser problema vai ser no caso de estacas onde tem tração, onde tem inflexão, onde gera esforços de tração que podem gerar a fissuração do concreto, aí entrará na questão de 6 barras. Próximo, por que as estacas não são armadas em cima e abaixo? Você tem todas as vigas da obra, em todas as vigas você vai colocar aço de fora a fora. Os pilares, todos os pilares aço de fora a fora. Mas, nas estacas, não. Nas estacas, se for uma estaca de 6, 8, 10 metros, ainda assim, coloca só armadura nos primeiros metros. Por que isso? Bom, porque o concreto é um material com boa resistência e compressão, mas fraco para tração. Ok? E a gente coloca aço para resistir justamente esses esforços de tração que o concreto não suporta. Ok? Lembrando que a tração é originada tanto por tração como um todo, mas também por flexão, flambagem e cisalhamento. Ok? No caso de estacas comprimidas, o solo impede a flambagem. Ok? E ele resiste nos esforços de cisalhamento já nos primeiros metros, o que, tecnicamente, já elimina esses problemas de flambagem e cisalhamento. A gente já tem a questão da flexão, mas também é eliminada a longo prazo conforme vai descendo, o solo vai absorvendo essa flexão também. Ok? Claro, vai depender da profundidade, mas sim. E alguns tipos de estaca ainda são armados de cima a baixo. Ou seja, tem casos de estaca, a estaca tem 10 metros e é colocada uma armadura de 10 metros. Quando? Ou 9 metros, muitas vezes, mas próximo da base. Quando isso? Quando existe flexão pesada, cisalhamento pesado, isso aqui vai acontecer mais em estacas que estão impedindo o deslizamento de um murdo de arrimo, por exemplo, ou uma estaca de galpão com flexão ou tração, ou qualquer outra obra que tenha força dos horizontais pesados. E, um caso especial é a estaca raiz e quando a gente não está usando concreto armado, a gente está usando argamassa estrutural de grande taxa de cimento, a gente usa o aço integral em estacas raiz, por isso que a estaca raiz é muito mais cara que a estaca normais também. Claro, usar argamassa que vai ter o dobro do cimento normal é um dos motivos que é bem mais cara. Ser um método de furar é complicado, é um dos motivos que é mais caro. Usar aço integral é outro motivo que é mais caro. Mas a questão é, nesse caso de estaca, as raiz, ela é colocada de fora a fora porque a gente está usando argamassa, não concreto. Então, a gente vai ter uma resistência menor da argamassa e um custo maior da argamassa. Então, compensa trabalhar com aço para ajudar na compressão. Próxima pergunta, extremo quadrado, hexagonal ou circular? Extremo contínuo ou individual? Porque você pode ver todas as possibilidades dependendo da obra que você vai. aqui embaixo na imagem esquerda eu tenho uma estaca com uma quantia considerável de vergalhões, tem 24 vergalhões, são 4 para cada dobro, são 5 menos o daqui, então vai ser 4, 8, 12, 16, 20, 24 vergalhões. Tem um motivo para essa estaca de 24 vergalhões porque é uma estaca com armadura pesada, mas ela tem um estribo em hexágono. do lado tem um outro exemplo de uma estaca com estribo circular, ok? E aqui por final tem outra estaca com estribo circular também, contínuo, ou seja, uma espiral, ok? Começando então para cisalhamento e torção, todos esses tipos de estribos, na verdade, qualquer outro tipo de estribo vai ser eficiente, só que o poligonal tem um braço de alavanca um pouquinho menor, então ele vai ser um pouquinho menos eficiente na torção mas é algo bem raro então na prática não ser praticamente idênticos nessa questão. Por flambagem os estribos travam apenas na quina, tá? Uma barra circular tecnicamente ela tem a cada grau ela dobra um grau então ela trava todas as barras mas uma um estribo poligonal trava apenas as barras próximas às quinas, tá? Então por exemplo essa região aqui ó essa quina aqui pode travar o pilar esse vergalhão da quina e talvez o do lado direito do lado esquerdo tá? Mas não vai travar o do meio ok? De qualquer maneira a questão é que quando a gente está falando de várias estacas se precisar resistir com pressão o circular é mais eficiente então por que que a gente tem um hexagonal? Porque nesse caso a flambagem não foi um problema entendeu? Se não for um problema a flambagem não precisa se preocupar com isso agora outra questão estribos contínuos ou individuais isso não vai modificar o comportamento desde que eu tenha barra naquela posição ambos são eficientes a vantagem do estribo hexagonal ou quadrado é que é mais fácil muitas vezes dobrar dependendo de quem está dobrando tudo mais já no caso do estribo contínuo a gente elimina transpassas ok? imagina que eu tenho uma estaca de 40 centímetros de diâmetro o estribo geralmente vai ter 30 centímetros o que a gente desconta geralmente 10 centímetros no diâmetro por que a gente faz isso? basicamente porque vai dar um cobrimento de 5 centímetros para cada lado 5 da direita 5 da esquerda 10 ok? no caso poderia ser 4,5 mas tem outras normas que existem mais por exemplo o código americano exige 7,5 de cobrimento para estacas então 5 centímetros perfeitamente normal questão é eu tenho uma estaca de 30 centímetros de diâmetro certo? armadura de 30 centímetros de diâmetro o estribo vai dar uma volta 30 vezes pi 95 centímetros aproximadamente só que eu tenho que cortar a barra por exemplo com 1 metro e pouco por que tem que gerar um transpasse e ainda fazer uma dobra então a gente vai gastar mais estribo ok? eu vou ter que pegar uma barra de 1 metro e 10 para na prática aproveitando só 94, 95 centímetros justamente por causa do transpasse ok? já numa estaca espiral por mais que ela vai ter um comprimento vertical esse comprimento vertical vai ser pequeno comparado ao comprimento horizontal ok? então a gente vai economizar um pouquinho de aço não é uma grande quantidade de aço mas economia nunca eu vou despertar é pouca economia então eu prefiro não tá? eu vi dinheiro jogado na rua como se for só 5 reais não a gente vai pegar igual ok? então ambos funcionam tranquilamente depende da mão de obra de cada região tá? a única coisa que ele não pode fazer é um estribo poligonal sem uma barra por quina então se for fazer um estribo dobrado de 6 lados por exemplo estribo hexagonal tem que ter 6 barras ok? se for fazer um estribo quadrado tem que ter 4 barras em cada quina uma barra ok? já no estribo circular não tem essa regra em cima dificilmente ele vai usar estribo circular se tem menos do que 6 barras tá? aqui um exemplo ó 6 barras tá? bom nossa próxima questão continuando qual é o espaçamento entre os estripos? se for necessário evitar a flambagem o espaçamento é 12 vezes o diâmetro igual pilares diâmetro do vergalhão longitudinal comprimido só que como a gente viu flambagem extremamente rara então corta essa hipótese fora tá? se for necessário suportar esses elementos de torção é o que for encontrado no dimensionamento novamente se exalhamento pesado ou torção pesada em estacas é bem raro porque tem uma grande seção de concreto e uma grande largura comparado a outras peças então o dificilmente vai ser crítico tá? o crítico realmente é o que? é questão de montagem tá? e a única questão que a gente tem para garantir montagem é a rigidez suficiente contra flambagem o que a gente vai seguir em BR-1022 que vai falar o que? até 30 centímetros ok? então eu tenho uma armadura e ela tem 3 metros por exemplo tá? seriam 10 voltas de um estribo espiral ou 10 estribos ok? não tem porque ter mais do que isso inclusive a questão aqui ó nessa imagem o estribo vai ter ao topo mas muitas vezes o estribo pode morrer na base aqui porque depois o bloco vai ter o estribo próprio dele ok? bom próxima questão que a gente vai ter qual o comprimento da armadura da estaca ok? eu falei entre 3 metros mas qual o comprimento? bom no caso de estacas comprimidas a gente segue a tabela da NBR que é o comprimento mínimo a gente vai trabalhar com isso e esse comprimento inclui o trecho de ligação é o comprimento total tá? isso vai depender do tipo de estaca mas todas as estacas são 0.4% claro isso aqui é só para estaca em situ porque a estaca pré-moldada tem a armadura integral porque ela sofre impactos tá? mas todas as armaduras tem uma taxa de armadura mínima de 0.4% ok? a mesma taxa de armadura mínima de um pilar ok? por questão justamente de garantir que resista mais na tração do que resiste na tração né? isso aqui é questão base de concreto como um todo tá? mas a questão é estaca a hélice 4 metros escavados 2 metros escavados com fluido caso especial mas 4 metros também traus 2 metros né? e tubulões 3 metros tirando isso é questão da armadura integral tanto franque quanto raiz quanto microstaca quanto trado vazado é armadura integral questão aqui é o seguinte a maior parte dos casos vai ficar entre 2 e 4 metros ok? dificilmente vai precisar uma armadura integral a não ser que tenha um motivo estrutural ok? e tecnicamente eu posso colocar aço de fora a fora para ajudar na compressão mas aí começa a ficar bem caro ok? porque eu estou usando aço para compressão quanto poderia estar usando concreto para compressão que é 10 vezes mais barato pela mesma resistência tá? no caso de estacas onde a armadura tem função estrutural a armadura tem que ir até o ponto porque se nós vamos pensar uma estaca agora que tem necessidade de aço tem tração tem flexão tem cisalimento pesado então a questão é se a estaca se eu descer a armadura até os 4 metros ela tem o risco de romper claro com os coeficientes de segurança aplicados em cima se sim então tem que prolongar além dos 4 metros se eu colocar uma armadura de 5 metros ela resiste nos 5 metros sem armadura ou ela precisa de armadura ainda? se resiste tem que prolongar mais entendido? essa que é a questão então a gente vai verificar a estaca a cada profundidade dimensiona ela a 3 metros de profundidade dimensiona 4 metros dimensiona 5 metros e verifica ok? se chegar na profundidade onde não precisa mais aço pode parar ali ah você falou cada metro eu poderia verificar nos 3 metros precisou nos 4 não precisou poderia morrer nos 4 mas eu poderia verificar os 3,5 é uma questão que você pode quebrar cada centímetro e verificar de qualquer maneira a questão crítica é se a estaca não resiste sem aço a gente continua colocando aço até ela resistir sem aço ok? e entra a questão que se a 4 metros não precisou mais de aço dificilmente a 8 metros vai precisar por quê? porque a estaca está cada vez mais confinada por um solo mais resistente então esse solo vai absorver qualquer força horizontal de maneira muito mais rápida é uma exceção no caso de estaca em argila muito mole mas ainda assim tendo um diâmetro adequado não vai ser um problema ok? agora entra uma questão crítica que é o quê? e isso vai ocorrer quando a gente tem estacas com flexão tração cisalimento pesado ou seja a estaca de um galpão a estaca de um mordérrimo um dos motivos pelo qual recomendo não sair entupindo mordérrimo de estacas a estaca de um núcleo rígido de um prédio de concreto armado ok? um núcleo rígido de qualquer outro tipo de obra a estaca de qualquer outro sistema de contraventamento do prédio essas estacas podem ter tração flexão e cisalimento pesado independente da modelagem vai ter mais de um ou de outro ok? e próxima questão lembre que em peças de concreto armado a gente ignora resistência e tração do concreto por quê? porque o aço só vai atingir 100% da resistência que a gente projetou dele após o concreto fissurar por concreto fissura com deformação muito pequena mas no caso de concreto simples ou seja concreto sem armadura a gente pode utilizar a resistência de tração minorada do concreto porque se você é uma porcaria o concreto vai resistir com sorte em uns 10 kg por centímetro quadrado correto? mas eu tenho uma estaca que tem 2000 cm² e de aquele 10 kg começa a não ser tão pouca coisa entendeu? aí no caso uma estaca de 50 já tem 2000 cm² a estaca tem quase 3000 cm² mesmo a estaca pequena vai ter uma área de concreto considerável que pode ser eficiente para uma flexão pequena ok? e por questão final determinar armadura e profundidade é um passo importante e crítico para a otimização mas várias outras etapas são necessárias e eu demonstro o processo de ensinamento e otimização de todos os sistemas estruturais aqui abaixo dentro dos meus cursos ok? eu falei aqui a questão de verificar a estaca a 3 metros 4 metros e mais mas como que a gente faz verificação? eu demonstro justamente os meus cursos ok? recentemente eu separei o curso de metálicas em básico e avançado porque eu estou adicionando novos módulos adicionei novos módulos no curso de metálica o que aumentou o custo dele então eu criei a versão básica com valor menor ok? meu objetivo sempre é ter um curso de todos os cursos é ter um curso mais básico por valor menor para quem está começando depois o curso avançado para quem quer mais se especializar quem já tem experiência quer mais especializar ok? atualmente tanto o curso de concreto quanto o curso de metálicas quanto o curso de parede estrutural são separados em básico e avançado ok? o curso que é mudado por enquanto continua só um curso como um todo mas no futuro provavelmente também vão separar em básico e avançado ok? você pode comprar o pacote de todos os cursos e planilhas do site e todos esses cursos vão estar no link trick que está acredito que um dos meus lados aqui certo? e na descrição do vídeo abaixo e também na bio do Instagram eu deixo o link trick beleza? mas por enquanto seria isso então do vídeo abaixo eu deixo o link eu deixo o link